salve Montenegro é nós os guris bom dia povo de Deus também hoje eu vou levar vocês para dar um tour pela cidade de Montenegro tá vendo aquele morro lá em cima Pois é vamos lá então vamos lá conhecer bora lá conhecer o morro de Montenegro Então gurizada olha aí que bacana né é isso que dá quando você não faz tudo quando você se reinventa e toma atento e sai viajar trabalhando ganhando dinheiro tem um mundão aqui fora tem um mundão aqui fora te esperando meu guri bora lá ser feliz vamos lá E aí 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 Chegado no Mirante Morro São João, Montenegro, Rio Grande do Sul Aqui não tem nada Eu achava até que tinha um gramado Lito aqui em cima Mas não tem nada não Então eu vou levar vocês ali no Mirante Que dali a gente vê Toda a cidade De Montenegro Vamos lá? Bora lá conhecer um pouquinho Vem comigo Bom, mas na verdade se você for pensar A natureza Ela prevalece Por que ter como assim Nova Petrópolis, um Mirante Um gramado Eu acho que não há necessidade Eu acho que nós devemos sim Preservar o meio ambiente, a natureza Até para não dar aquele juntamento de pessoas E coisas desse gênero Então você vê que aqui a mata está muito bem Preservada Aqui tem o santo Da cidade Que é o Morro São João Representado pelo santo Eu pude observar que No trajeto vindo para cá Encontrei muitas lixeiras Como essa Bacana E olha O pessoal Fazendo o seu papel Realmente Não vi lixo nenhum Em todo o trajeto Então aqui está o Mirante Olha que belezura E aí está A grandiosa cidade De Montenegro Rio Grande do Sul Para quem não conhece Montenegro é uma das Cidades Gaúchas De extrema importância Para o Estado Tem uma trilha Aqui No meio da mata E eu vou segui-la Para ver onde é que vai dar Essa trilha Bora conhecer Vamos lá Problema se eu encontro Alguma onça Aqui Estou desarmado Aí eu estou pego Aí já João faz tudo A marca do Sul Olha rapaz É cheio de trilha Olha que chique Isso aqui Gostei Vamos lá Olha 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 isso Gente Que luxo Urra Olha 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 Se inscreva. O que eu achei interessante foi isso aqui, o velho Nidaste. Faz tempo que não é usado. Eu acho que isso aqui, na verdade, no tempo que o rio aqui no porto ainda era utilizado como meio de transporte de carga. Se você ver aqui, observa que o velho Nidaste não é usado há muitos anos, inclusive está lacrado há muito tempo. Esse Nidaste aqui, então, na verdade, ele servia como retirada de produtos de carga aqui do rio. Você observa que tem aqui mais de 5 metros até o leito do rio lá embaixo. Isso é o fenômeno da estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que eu estou em Montenegro, Rio Grande do Sul. Esse é o rio Cair. Você observa como ele está bem baixo. O rio da estiagem aí está baixíssimo demais. Na verdade, esse rio, quando ele cresce, vocês não vão acreditar, ele inunda tudo isso aqui. Quando ele sai fora aqui do seu leito, ele vai muito lá para dentro da cidade. Ainda há aquelas enchentes terríveis aqui em Montenegro. E hoje ele está assim. Tem parte do rio Cair que está completamente seco, naquela região ali de Nova Petrópolis, Vale Real, ali para baixo. O rio Cair está completamente torrado, sequinho, sequinho, sequinho. E aqui, como é uma bacia do rio, então ele represou um pouco da água. E aí a previsão do tempo para esse verão agorizado é muita seca. Segundo os meteorologistas, três meses de seca. Então vamos começar a economizar. Você observa, deve ter uns cinco metros de altura ali, da margem do rio até a borda, onde eu estou. E ele avança, isso aqui vai à cidade adentro. Entra a cidade adentro quando ele dá cheia aqui no rio Cair. Cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Olha como tem goiaba aqui, bastante. Dá uma olhada. Coisa boa. Lembra que eu cheguei muito cedo. Bom, agorizado. Então hoje eu estou aqui visitando o rio Cair, em Ponente. O rio Cair que hoje está assim, desse jeito que vocês estão vendo. Ele está praticamente seco. Em muitas regiões aí, o rio Cair está sem uma gota d'água. Incrível, né? Devido a estiagem. E aqui, em Montenegro, então, tem mais um pouquinho de água. Devido a... Aqui, nessa parte, é uma parte de... A gente percebe que é uma parte do rio que formou uma represa. Então é onde, com certeza, tem mais aí um pouco de água. Mas, você que gosta de estragar a água à toa, lembre-se. Segundo as autoridades meteorológicas, vai vir três meses de estiagem. Então, meu parceiro, cuide da sua água. Senão você vai ficar, com certeza, sem ela. Então, o que você vai ficar, com certeza, sem ela.